O lançamento da campanha do dia C de arrecadação aconteceu nesta quinta-feira e tem adesão de diversas cooperativas de serviço de Nova Mutum. A causa é nobre e visa, entre outras ações, a arrecadação de leite, que deve ser destinada ao Banco de Leite de Nova Mutum, que atende mais de uma centena de famílias no município. O Banco do Leite sobrevive de doações da comunidade. A gente não tem recursos próprios, mas sim, a comunidade sempre está nos ajudando com essa ação que vai acontecer de arrecadação de leite. A gente atende 138 famílias carentes no mês e isso dá em torno de 1.668 litros de leite no mês. Então a gente precisa que as pessoas abracem essa causa junto conosco, assim como essa campanha que está acontecendo hoje, porque a gente necessita muito. Isso faz a diferença na vida do projeto do Banco do Leite. As cooperativas de crédito também entram na causa. O Cicred é uma delas, que apoia as ações e colocam à disposição suas duas agências para arrecadação de donativos. Neste período as cooperativas são convidadas a trabalhar em ações na comunidade, em prol da comunidade. E esse ano nós decidimos nos unir, uma ação de intercooperação entre as cooperativas co-irmãs e as demais cooperativas do município para uma campanha. Então o intuito é campanha de arrecadação de leite, em prol do Banco do Leite, e também a culminância disso no dia 2 de setembro, teremos uma campanha para doação de sangue também, toda organizada pelas cooperativas do nosso município. Na ação, o dia D acontece em 2 de setembro. O Laboratório de Análises Clínicas também é parceiro. Nós estamos agregando experiência, nós estamos realizando já a quarta edição, essa parceria já é nossa quarta edição de campanha de doação de sangue. E nós queremos trazer, além de experiência, qualidade em todo o processamento dessas amostras que serão coletadas. É um material extremamente delicado, e ele merece muito cuidado, muito carinho, porque eu sei que é isso que todo o doador está transmitindo na hora que ele senta lá na cadeira e faz a sua doação. Acredito que essa união vai ser repercutida de forma positiva em outras comunidades e que isso seja repetido, porque acreditamos que isso vai trazer muitos frutos, não só para a comunidade local, mas para todos os que irão se beneficiar do sangue, do leite que será doado. A gente sabe que temos essa demanda, temos essa carência, e voltarmos o olhar todos para uma direção só, isso aí simboliza uma grande união e que isso renderá muitos frutos, não só dessa campanha. A Universidade de Mato Grosso, Unemate, também abraçou a causa. Nós nos sentimos honrados, enquanto Universidade do Estado de Mato Grosso, Campos de Nova Mutum, em abrir o nosso espaço, em abrir as nossas portas, para receber o público que vem, a comunidade que vem, para doar sangue. Então é uma causa nobre que a Universidade se sente honrada em fazer parte dessa parceria. As doações podem ser entregues nas sedes das cooperativas, como Secred, Cicobi, Unicred, Cooperativa de Motoristas, entre outros. A Universidade de Mato Grosso, Unicred, A Universidade de Mato Grosso, Unicred,